Eu consegui usar o mercado por duas vezes como plataforma de mudança. A nossa vida estava perfeita, até que tudo desmoronou. Uma energia que ia secando assim. E eu já olhava e eu já sabia que Fábio estava com alguma coisa muito séria. Eu só me lembro de abraçar ele. E se ela é o semento, está com câncer assim. O que é que eu vou fazer agora? Fábio não pode morrer. Eu saí de uma vida muito boa profissionalmente para a completa falta de dinheiro. Até hoje, na vida da gente, é o meu mesmo. Eu recomecei com a ajuda do meu irmão. Era como se eu tivesse aquele tiro, o único tiro para dar. Preciso entender quem é Fábio hoje dentro disso aqui. O que é bacana é que eu transformei 5 mil euros em 37 mil euros. Quase 38 mil euros. Fábio voltou com tudo, né?